Música Olá galera, aqui quem fala é o Mano B, com o Zé que está fazendo mais um vídeo de Ark Pra vocês, diretamente da série Vikings Olha aqui galera, como é que está essa nossa base aqui, essa provisória Construindo uns negocinho aqui só pra gente ter acesso Ah As outras estruturas, papo, a gente vai construir e já levar pra lá Pronta, boladamente, cumpade Essa série aqui é a série feita com a Medusa, mas ela está com problemas pra alugar E eu comecei aqui porque está ficando tarde pra mim e hoje eu estou saindo tempo Daqui a pouco ela aparece aí, pode ficar tranquilo, cumpade E essa mesa aqui também é arco chique galera, essa parada é muito da hora, olha isso Ficou muito interessante esse mod de Cooper aqui, olha aqui Sai daqui, rentáveis Olha que bacana, velho Quero montar uma casa de Cooper galera, mas eu não sei O que a gente precisa pra fazer Olha aqui, pra vocês terem uma ideia A gente precisa, cadê Precisa de Cooper Plate pra diversas coisas Cooper Plate, Cooper Plate Eu não sei como é que você faz esse Cooper Plate ainda galera Eu estou tentando descobrir Mas enquanto a gente não descobre, a gente vai fazendo tudo que a gente tem direito aqui Eu vou fazer Cadê? O que eu estou querendo fazer? Estou querendo fazer É esse aqui que eu quero? Não Cadê? Drill? Não, não é o drill não Eita, esqueci o que eu queria fazer Acho que tá Vamos caçar aqui Aqui a forja Estou querendo essa forja aqui Precisa de duzentos e meio telas de Cooper Que é o que eu estou fazendo aqui O que eu preciso pra fazer? Deixa eu mandar craftar já Precisa de dois metal engote 25 coal e 5 stone Coal já faz aqui também Precisa de uma madeira pra fazer coal Deixa eu já mandar fazer aqui Lotar a lista Então vai fazendo, vai fazendo Acho que agora já deu, hein Acho que agora a gente já pode fazer Só não sei se a gente vai conseguir colocá-la aqui Nossa casa já tá apertada, cumpadi Calma aí Estrutura, forja Vamos craftar Ai meu Deus, gastou meu Cooper inteiro Tomara que seja útil Ela é Funciona com óleo Ela é pequena, não é tão grande não Aí dá pra gente encaixar ela Até aqui na frente do rato Meu Deus Essa parada de Cooper é bem interessante por causa disso Ah, moleque Achamos O Cooper Plate, rapaz Precisa de um glass pane e um smelta de Cooper Calma aí, enquanto isso Eu já vi que ele faz madeira também Já vou pegar mais madeira aqui Eu vou botar pra torrar aqui, cumpadi Preciso de óleo pra mandar Funcionar Ela funciona na base de óleo Cadê? Aqui Turn on Ele faz de dois em dois Deixa eu mandar craftar, vai mais rápido Vai não Tá, deixa eu ver aqui enquanto isso Eu vou mandar craftar um pouquinho aqui também Dos smeltos Aqui faz dois smeltos Aqui é dobrado Aqui é tudo dobrado Caraca, gostei Vamos mudar um pouquinho pra cá também Ficar metade desses cristal Vem, vem Tá Peguei bastante coisa já Ficar vocês Eita, tá mandando Ademir Tá mandando mensagem aí Aí, ó Manda bala Aí sim Agora eu vi vantagem Agora eu constroi dobrado Enquanto tu tá fazendo aqui Tá queimando nos dois Deixa eu mandar craftar também O que tá faltando aqui agora, hein Ah, é coal Tá falando que tem pouco coal Preciso de alguma coisa que acelera a queima de coal Será que tem alguma forja ali? Deixa eu ver Ah, cooper não Não é cooper não Crafting Não Estruturas, forjas Só tem essa forja aqui mesmo? Que triste Bed, stuves Carne O que mais? Drill Esse drill aqui é interessante, galera Ele pega cristal, stone e mushroom Esse aqui pega o que? Metal e pedra E esse aqui? Metal e pedra Ah, interessante Calma Vamos ver nos engrams Se tem alguma coisinha aqui pra gente Olha, jetpack, velho Tem jetpack, galera Tem jetpack, galera A gente vai voar, galera Caraca Tô caçando mais aqui Peraí Eu não deixei nenhum engram Desses de construção pra trás Castro Não Não é isso não Não Work Ih, rapaz Electric Steam É aquela parada nossa ali Não é? É O que a gente consegue fazer aqui Super glass A fundação pressure plate Estruturas de celulares Tá, não sei Não sei se tem Alguma opção aqui Que deixa a gente fazer essas paradas Caraca A gente tá precisando de alguma coisa Pra queimar coal rápido Aquilo ali tá muito lerdo Deixa eu pensar aqui, galera O que que pode ser Bom, galera Aparentemente Esse é o único jeito O problema maior pra gente fazer aqui É O coal, galera Então O jeito é botar coal pra caraca Aqui Vamos fazer um teste aqui A gente tem charcoal Mas eu acho que charcoal A gente não vai conseguir jogar aqui Eu sabia Não é o mesmo Vamos tentar aqui também Charcoal Ó, charcoal Que foi Calma aí Vamos tirar de volta A gente consegue craftar 34 Vamos jogar agora É, continua 34 Ele não funciona como Como charcoal O certo é a gente fazer Um monte dessas fernalinhas Aqui Deixar torrando madeira Até Falar chega Deixa eu pensar O que a gente pode fazer agora Vamos ver O que a gente precisa fazer As plates ali já Começar a fazer umas plates Glass pane É, tô usando glass pane É você pra cá Vamos pra lá Você Ah, se bem que Pera aí Cooper A gente precisa De Cadê o berremute Ah, 50 cooper plate Caraca É muita coisa Eita Pera A gente já pode Craftar 46 Aí, ó Todo mundo trabalhando Isso que eu gosto Aí, ó Agora tá rendendo A gente tem que fazer Umas fundação Deixa eu ver As fundação Estrutura Não Esses drills aqui São interessantes Também Furniture Não Onde que é Onde que é Cooper Aqui Isso que é Isso que é A porta automáticas Berremute Cooper Ah, peraí Ah, é a parede Isso que é a parede Top Glass Glass Base Isso aqui Aí, foi o site Cooper Roof Telhado Pilar Wow Stair Floor Acho que isso aqui Que é o chão, né É É o chão Cada um custa 5 É aquilo lá mesmo, galera Que a gente vai ter Construído Cada um custa 5 E 70 metal Engote Deixa eu ver a quantidade Que a gente já fez Aqui 50 Tem mais Fazendo Na real Eu preciso fazer um monte Dessas Blash Forge Deixa eu ver Que a gente Pelo menos assim A gente consegue Coar o infinito Blash É ver Que eu tenho Que eu tenho Que apertar Blash Duas Cimental Cimento Mas aí Precisa desse Polymer Cara Esse Polymer É chato Pra caraca Não é E ao mesmo tempo É Porque precisa Pegar lá Nos pinguins Então Vou esperar Um cadinho Aqui, galera E já volto Vamos ver Quantas porradas Esse bicho vai cair Nossa Caçando peteiro Que maldade Que maldade Nem tô Nem tô Tá, vai derrubar ele Com a águia Tá, eu tô trazendo Mais perto Quanto mais perto Melhor Melhor pra ele não ficar Pra não ver A boca do Dudu Vamos ver Quanto tempo Vai demorar Pra derrubar Tem gente que Bate E espera 10 segundos Algo assim Ah não Mas Não precisa disso não O bicho é 200 e Cabeçadas Quanto 165 Deixa eu ver Se eu consigo Bater na park Na park Ele cai mais rápido Se bem que eu acho Se bem que eu acho Que ele tá batendo Na casa Falei que cai mais rápido Nossa Difícil Vou pegar as frutinhas Vou pegar lá Vai forçar alguma Nele Tá aqui já Em mim Todas 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 Aham Tá, vou forçar É isso aí É isso aí Que eu tenho Tá É Então Vamos ter que pegar Muitas Rapaz Tô pegando Olha lá Voltei aqui galera A gente tá tomando Um pronto aqui Vai demorar um cado Mas a food dele Tá zerada Ele tem comida suficiente Pra passar o natal O ano novo E a festa junina Exatamente Agora a Medusa tá aí Falei que ela ia estar Uma parte do vídeo Falei que ela Ela Tava botando lenha No PC É Vamos lá No nível Tava botando lenha Deixa eu mostrar Como é que tá O progresso Aqui das barras Já fiz umas estruturas Aqui De Cooper Olha Nossa É pesada Vou fazer O que agora Deixa eu ver Ih Pera aí Tá faltando metal Dá os metal daqui Tá falido Tão falindo de metal Ó meu Deus É A cela Poburon Plataforma Ou sem plataforma Pode ser Plataforma Que aí a gente já Deixa eu jogar Um pouquinho de metal Aí Senão você não vai ter metal Vamos precisar De pérolas Sílica Aham Então Sílica tem no mar Aqui da frente Você sabe Onde que tem É mais ou menos Deixa eu dar um Mais ou menos Pelo Dá uma olhadinha Aqui Tá Nossa Tá faltando pedra É pedra mesmo Tá faltando Não Vai acabar os glass pane Que miséria Depois tem que farmar cristal A gente já dá um Quetzal Pra resolver nossos Problemas Tá Deixa eu ver aqui Ahn Eu tô com medo De construir esses negócios Depois tem uma parada Mais bonita É O negócio do Game of Thrones Ali é bem bonito Mas Dá pra dar uma Depois não é Mestre nele Depois Aham Nossa É muito caro Olha O que tá faltando O que é isso O door Eita Não sei nem o que eu construo aqui Vou 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 descarregar Isso aqui Dentro da águia Depois Ela vai vendo Como é que vai ficar Será que eu tô Sessão na gente Tava Tô Quer ela Ah eu ia lá Mas pode ir Pode ir Pegando os negócios Pra gente fazer A cela dobrou Tá Vamos fazer uns Narcote Tem 161 narcóticos Já Quase 4 sedativos Sim Tá achando Os negócios Aí Eu achei Casinhas de castor Não 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 Era nesse lago Não Ai Não tem nada Era no lago Aqui perto da base Ah Nesses laguinhos De castor Também tem Mas tem aqui Na frente da base Lá onde tava Aqueles dragão Brigando Tô indo pra lá É porque tava a base Enorme lá Renderizando Sabe Ah é Deixa eu ver Se eu consigo Pular lá Nossa Vai dar ruim Acho que alguém Vai morrer Não Não morri Nossa Sobrei no traço 30 de vida Tô vendo você aqui É aqui Tem Nada Não tem Não tem muito Não Mas Quanto Precisa Para a cela Para a plataforma Esqueci Oh Ai 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 Sei lá Pega Sei lá Umas 200 Dá e sobra Tá 200 nesse lago Aqui não é muito fácil Não Dando uma olhada Aqui O dragão Ali Observando Cadê os caras Aqui do lado Zezinho Deixa eu dar uma olhadinha Certinho Quanto que vai Aham Tô pegando aqui Aham Deixa eu ver Acho que não vai muito não Menos de 200 Tô com 90 Ai caralho É Tem mega pirâmide Batero Sai Tô ficando sem fôlego Ai 125 125 125 125 Eu acho que eu já tenho Não 119 Pera aí Vem me buscar aqui Aham Vou levar você Para conhecer um amigo meu Ali Um tal de Dodorex Ah é Esse tipo de crime Não se comete não Não com amigo É que você só me desmaia Que mentira Nunca fiz isso Que mentira gente Ó O vídeo Daqui a pouquinho Eu já vou estar postando Tá Então vocês vão ver O que que acontece Ah é Eu derrubou acho que umas duas Né Três Eu É Um toque bem com os extremos Sou totalmente inocente Dessas acusações Então tá bom Então tá bom É você Tô aqui Tô chegando Naquele lugar Que você tava Com a jantar Porque falta uma Pra fechar A quantidade exata Tô chegando 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 Tô te vendo Tô à sua direita Vou pousar aqui Tô vendo ninguém Ah mas você sabe Que é direita Geralmente é direita Você foi pra esquerda E agora A sua esquerda Ah achei É que você é muito alto Errou Errou Nossa Se fosse você Eu não ia pra esse lado Não Que a base é meio grande Ai meu deus Que medo De ficar no pé Que medo Aí tá quase Tamando pronto É dentro da mesa Aqui Aham Bom Tem 119 Tem que ter mais aqui Deixa eu ver Nossa Tem uma Tá Peraí Beleza Quase tá Mano Acorde Olha aqui galera Se eu liga nesse rato Aqui ó Ai Cara do dragão Eita que susto Olha ele ficou bugado É Olha o caro Che O que significa che Minha filha Eu sei que mãe é dos espanhol Aí ó Dos mexicano Olá O que é um 480 Che Quero um 480 Eu acabei de tirar Rapaz Como é que eu converso Eu prefiro conversar em inglês Do que mexicano Não Nem tenho Cara Eu vou falar em português Mesmo Cara Que se for Aí Tamo Colocar a célula do bichano Vamos largar o server Vamos largar o server Nossa senhora Quebrou nossa casa Nossa senhora Que beleza Meduda Agora o sedativo sai Agora o sedativo sai Aí sim Vamos deixar fazendo o sedativo E vamos lá Começar a construir a casa Tô 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 até com medo Deixar esse bicho aqui Deixa ele mais perto Aqui em cima Eu acho Deu em cima da casa Fazer uma rampa Jogar ele em cima da casa Já peguei as narco berries dele Aham O que é que bicho Se proteja Não morra para fracos Seja forte Nem para forte Nem para nada Deixa eu dar passe Olha já deu pra fazer 180 Eita Vamos bora lá Construir lá Vamos bora Pera aí Pega o rápido ali Deixa eu fazer um teste Deixa eu ver se você Jantar se pega o alfa É muito grande Eu acho Eu lembro que pegava O que que você tá bugando aí Fia Aí vamos lá É então Então né Então né Você vai me seguindo Tá Deixa eu fechar a porta aqui Fechei já Demorou muito Vambora Vamos lá então Vambora Bom galera Voltamos aqui Isso aqui vai ser nosso local De nossa construção Da nossa residência O que você achou do local? Eu gostei Bem planinho Bonito Tem bastante espaço Dá pra fazer uma boa base Uma boa base Uma base Que seu PC não vai aguentar Nossa Tão vendo Tão vendo o bullying Comigo aqui ó Que mentira Tem bullying não Sou legal Olha essa fundação Aqui ó E se onde você tá? Tô aqui perto dos bichos Nossa Lago Ah Tô vendo Nossa Mas tem que pegar Essas moitinhas Senão eu acho que vai Ficar debaixo da casa Depois Nossa Tá Deixa eu pegar Flagon Vai Pega Nossa E aí ó Por isso que tinha que ter Trago pronto Nossa O trabalho Quer dizer É Mas o trabalho Vai ser maior Pra não atirar É Boa sorte Deixa eu ver Esse trike aqui ó Cadê esse trike aqui ó Deixa eu ver Que leva que é você Trai Não Pode ficar de boa Trai Não quero não Pode ficar tranquilo Que nada vai acontecer Com você Vamos Pega essas Mardita Ah Eu tenho um cycle Mas eu não sei se vai resolver Se vai ser mais rápido Ah é né Tomara E ó Eu terminei uma Estava na terceira já Mas é porque eu já tinha pegado Um pouquinho de cada Mas tá bem mais rápido E olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Zé nada Gente Não sei Tava farmando Sou inocente Tô totalmente inocente Tô totalmente Olha que bonito Aham Pede aí Macaco Maldito Se eu tranquei o macaco Não Tranquei não Pegou o flash Ah Fiz caca Merda Faltando uma fundação Uma Nossa Ah Que loucura Dá pra pegar ela Sério? Sério Olha Nossa Vou pegar um bronto no ombro Será que dá? Joga ele A porta vai ser A primeira porta vai ser aqui Vai ter outra porta aqui no fundo também Sei lá pra o que Vamos lá de cá Pra se suicidar aqui É O cara tá fazendo engenharia Aquele desgosto da vida É Nossa Já faz logo uma porta pro precipício Gostou? Gostei Sinto dentro do submarino com essa porta aqui É Ai ai Tudo a ver com submarino Sei sim Olha essa parede aqui Deixa eu ver Tem uma flor Que lindo Não conhecia esse mod Vixe Ainda começa a chover Pra ficar legal Eu quero fazer Diferente Mas não vai dar Deixa eu ver se dá pra dar pick up Olha Não é que dá Ih Então Dei pick up não é errado Vixe Tem que começar de cima pra baixo Aqui Vou colocar você de carro Pra gente fazer um design bacana na casa Isso aí Pra cá É Vai faltar muito recurso Mas aqui já dá pra nós começar a construir os negócios Esse vídeo já tá grande demais Eu vou encerra ele por aqui Depois ela termina essa casa Olha só a maldade Gente Estão vendo que eu tô sofrendo na mão dele Maria da penha dele Maria da penha dele Maria da penha dele Tá chovendo Mulher indefesa Tá acordando Relaxa Foi só um teste Um teste Você fez um teste Sobreviver isso comigo Porque você tá resistente Você tá apta a sobreviver na selva Ai Jesus Beleza galera Só se o vídeo vai ficar por aqui Se você gostou Deixa seu like Se não é inscrito Se inscreva Quer falar alguma coisa Deixa o like aí galera Deixa o like aqui ó Pro mano bem Deixa o like Tirar o pai que dá a mão Cada like um pouco nele Cada like um pouco nele É isso aí galera Deixa o like Passa lá no canal da Medusa Que ela também tá fazendo vídeo aqui Essa série Vikings Né? Né? Uh Aham Então é isso aí galera Valeu, falou E é nóis